Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elivania Menezes e hoje eu venho ver com vocês a revista Espaço Natura do Ciclo 18. Essa aqui é V4, Gerência de Vendas Galáxias. Se mudar, a gente muda pouca coisa, tá? E já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, quem gostou dessa capa aí, já vai deixando um like, né? Logo de cara aí, essencial aí, que estava fora de linha e está voltando, né? Então, logo de cara, essencial, intenso, exclusivo floral e o Palo Santo, gente, que colônia, que delparfum maravilhoso esse Palo Santo. Essa aqui é do meu marido, ele já está aqui no final, mas assim, da linha essencial, para mim, se não for a melhor, é uma das melhores, tá? Talvez seja a segunda melhor ou a melhor, enfim. Eu fiquei encantada com esse delparfum e com certeza eu vou estar comprando ele novamente. Que maravilha que está de volta, né, gente? Gente, então, esse ciclo aqui, para mim, eu sou aqui da região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, e para mim começa no dia 7 do 10, termina no dia 27 do 10, tá? Para cada região tem as suas datas específicas, então você pode consultar aí com a sua consultora de vendas. Se você for consultor, você consulta as datas com a sua líder de vendas. E, gente, no momento, a PDF eu não tenho, ela demora muito para estar disponível. Quando ela é disponibilizada, eu deixo lá no nosso grupo de vendas, né, exclusivo para consultores, tá? Então, vem com a gente. Fiquei muito feliz com a volta do Palo Santo. E também, gente, fiquem aí de olho na revista Interativa, tá? Para quem é consultora, quando vem aí no app, baixa ela, porque tem promoções exclusivas. Então, continuamos com o Natal Natura. Temos presentes exclusivos, presentes repetidos. Então, presente Natura Essencial Exclusivo, cuidados pessoais. Vem o hidratante 80ml, sabonete líquido 80ml, por R$42,90 nessa linha da caixa. O que não vier com a caixa, vai vir com essa sacola, que na minha opinião, não é sacola de presente, mas enfim, né? A gente já falou muito sobre isso. Temos aqui presente Essencial Exclusivo Feminino, que acompanha o Del Parfum, o Del Corporal, e um sabonete por R$164,90. Presente Natura Essencial Feminino Miniatura, em caixa especial. Vem aí o Del Parfum, de 25ml, o creme para as mãos, de 40g, por R$82,90. Presente Natura Essencial Masculino, em caixa especial. Vem o Del Parfum, de 100ml, o creme de barbear e um sabonete, por R$164,90. Olha só que linda a caixa, né? Esse presente, né? A gente já conhece, que vem o frescor de madeira em flor e o hidratante corporal, por R$104,90. E temos aqui o presente Natura Kayak Aventura Masculino. Esse aqui a gente já conhece, mas conheci ele mais completo, né? Que acompanhava também um sabonete. Dessa vez eles tiraram o sabonete. Vem só o gel de barba 2 em 1, o Del Corporal e a colônia Kayak Aventura, por R$134,90. Deixe seu comentário, deixe seu like. E olha só, lançamento humor galáxia. Então, a colônia, tanto masculina quanto feminina, de R$125,90 por R$84,90 cada. Pra frente eu leio um pouquinho sobre ela. E aqui temos o presente Natura Luna Valentia Miniatura. Então, vem o Del Parfum, de 25 ml e um sabonete, nessa linda caixa, por R$84,90. Presente Natura Todo Dia Framboese Pimenta Vermelha, que acompanha a caixa de sabonete 5 unidades, Body Express e o hidratante, por R$94,90. Presente Natura Ecos Pri Prioka, vem a água de banho e o hidratante, 250 ml, por R$84,90. Presente Natura Homem Tato, só o Del Parfum, por R$155,90. Ou Presente Homem Tato Completo, que vem a caixa de sabonete, o Del Corporal, mais o Del Parfum, por R$159,90. Presente Natura K, vem o Del Parfum, mais o Del Corporal, por R$199,90. E Presente Natura Mamãe Bebê Sabonete Sortidos, por R$44,90. Esse presente a gente já conhece, né? Que é o Todo Dia Algodão com Álcool Gel. Então, ele vem o Álcool Gel, mais o hidratante de 100 ml, e um sabonete de 90 gramas, por R$43,30. Mesmo valor do ciclo 17. E também o hidratante, mais um sabonetinho, R$24,50. Também mesmo valor do ciclo 17. Então, presente repetido. Esse presente também é repetido, Natura Nature, que vem a colônia, mais a caixa de sabonete, duas unidades, por R$69,90. Um acréscimo aí de R$10,00. E o presente com a mochila, por R$139,90. Também um acréscimo de R$10,00, tá, gente? Então, vamos aproveitar aí, pra pegar o que tiver mais caro, no ciclo 17. E também temos o presente Natura Homem Caixa Especial, que vem a colônia, um sabonete e o creme para as mãos, por R$134,90. Também um acréscimo de R$10,00. E o presente Natura Homem Barba, por R$89,90. Esse aqui, se eu não me engano, o acréscimo foi de R$5,00. Então, vem o Del Corporal, creme de barbear, pós-barba e sabonete líquido. O presente Natura Kayak Feminino, a colônia, mas o hidratante, por R$139,90. Acréscimo aí de R$10,00. E o presente Natura Pesco e Flor de Cravo, que vem o hidratante, creme de mãos e dois sabonetinhos, né? Caixa com dois, por R$59,90. Também um acréscimo de R$5,00. Presente Natura Faces 2 em 1, que vem dois batons, por R$35,90. Esse aqui, se eu não me engano, é um acréscimo de R$5,00. É isso mesmo, um acréscimo de R$5,00. E presente Natura Faces Auto Cuidado, que vem um sabonete para o rosto, uma máscara de poros, um hidratante facial para a pele, por R$69,90. Então, um acréscimo aí de R$10,00. E o presente Natura Luna, também R$10,00 mais caro que o ciclo anterior, por R$139,90. Vem a colônia, mais o Body Sprash. Presente Natura Macadamia, o sabonete mais o Body Sprash, mais o hidratante, por R$104,90. Acréscimo de R$10,00. Presente Natura Todo Dia, sabonete sortidos, R$26,90. Presente Natura Mora Vermelha e Jabuticaba, R$49,90. Esse também é repetido. Vem o hidratante, 200ml, o álcool gel, mais um sabonete. Presente Natura Kayak Cuidados, que vem o desodorante, mais um sabonete, por R$39,90. Uma acréscimo aí de R$3,00. E o trio de desodorantes corporais, que vem o Kayak, o Kayak Ubi, o Kayak Extremo, por R$69,90. Valor igual ao ciclo anterior. Presente Ilia C, também com acréscimo de R$10,00. Foi para R$149,90. Vem o Del Parfum, o hidratante, mais um sabonete líquido, versão 80ml. E Presente Natura Humora 2, R$134,90. Um acréscimo também de R$10,00. Vem a Colônia, o Del Corporal e o shampoo cabelo corpo e barba. Presente Natura Ecos Kumaru Saboneteira. Uma saboneteira em vidro e um refil de sabonete líquido por R$129,90. Presente Natura Crisca, vem a Colônia, o desodorante corporal e um sabonete líquido para o corpo, 125ml. Por R$119,90, acréscimo de R$10,00, tá gente? Então vamos ficar atentos aí aos aumentos. Presente Natura Caminhos Feminino, Natura Biografia Caminhos, por R$129,90. Vem a Colônia, mais o Del Corporal, acréscimo aí de R$10,00. E o Biografia Caminhos Masculino, por R$144,90, também um acréscimo de R$10,00. Vem a Colônia, o Del Corporal e o sabonete líquido. Presente Natura serve amêndoas e flor de ameixa, R$104,90, um aumento aí de R$10,00. Vem o óleo, mais o hidratante. E presente Natura Ecos, mãos e sabonete, um sabonete mais o creme de mãos por R$29,90. Também igual ao ciclo, né? O valor igual. E temos aqui esses presentes também repetidos aí do ciclo anterior. Presente Natura Ecos Maracujá, hidratante mais colônia, R$99,90. Presente Natura Ecos Saboaria, colheita Maracujá e Pitanga, R$29,90. Presente Natura Ecos Andiroba, vem o mini óleo. O sabonete líquido e um hidratante por R$109,90. Esse aqui teve uma créscima de R$10,00, tá? Que o ciclo anterior, o Ecos Alma, R$179,90, o mesmo valor do ciclo anterior. E por último, temos o Presente Natura Todo Dia Nos Pecã e Cacau, R$29,90. Que vem o hidratante mais sabonete líquido, R$29,90. Um acréscimo de R$3,00. E Presente Natura Garrafa Crer para Verlinda Garrafa aqui por R$21,90. Pessoal, eu leio tudo, tá? Porque a gente sabe que no nosso, no meu canal e em muitos canais, né? Sempre tem pessoas com alguma deficiência visual e então pensando nelas a gente lê tudo. Se você quiser só ver, deixa no silencioso, aumenta aí a tela que você vai ver muito bem. Então, veio aqui como lançamento ou relançamento, né, essencial, Palo Santo. Gente, como eu já falei pra vocês, é um Del Parfum maravilhoso. Talvez até seja o melhor aí, pelo menos na versão masculina. Talvez eu compre um feminino também pra mim usar, porque eu gostei muito do masculino, tá? Então, ele veio promocionado por R$129,90, tá? Então, esse aqui a gente já conhece, né? Então, não vou ler muito sobre ele, porque eu acredito que a nossa memória seja recente. Acho que ele foi lançado ano passado e saiu de linha. Não sei se esse ano, não me recordo, mas quem recordar pode deixar aí nos comentários. De volta também o essencial intenso, maravilhoso, também amo. Pra mim, acho que se não for, também fica entre os melhores da minha essencial. Por R$129,90, esse também é outro maravilhoso. Essencial exclusivo feminino floral, R$129,90, também exclusivo neste ciclo. O Palo Santo não diz exclusivo neste ciclo, então vai que ainda vem aí, né, os dois, três catálogos pra frente. Os presentes que eu já falei aí, os valores, eu não vou estar falando novamente, tá? E onde eu não falo nada, que não tem promoção, nem último ciclo de vendas. Lançamentos aqui, gel desodorante hidratante, humor galáxia, de R$35,90 por R$24,90. E, falando em humor galáxia, presente humor estelar aqui, é a versão masculina. Sinta este mix misterioso de especiarias, frutas e notas amadeiradas. Perfeito para aqueles dias em que você precisa sacudir a poeira sem perder o brilho. Então, aqui temos a versão feminina, por R$84,90. Sinta a imensidão da galáxia nesta explosão de especiarias, madeiras e cítricos. Perfeita para aqueles momentos em que você precisa brilhar mais do que seus perrengues. Olha só que maravilha, já gostei aí pelas notas, né? Temos aqui Natura Homem Tato, creme de barbear exclusivo neste ciclo, R$29,90. Pós-barba R$44,90. Só a colônia, só o Del Pafan R$115,90. Shampoo Natura Homem 2 em 1, R$28,60. Temos aqui a colônia Kayak Oceano Masculino, o último ciclo de vendas. Esse aqui é o último a trocar a embalagem, provavelmente, acredito que eles vão trocar sim a embalagem, né? Exclusivo neste ciclo, Senhorene Noite, tá? Por R$86,90, promocionado. E aqui Luna, desodorante hidratante corporal perfumado. Você compra o hidratante e ganha o refio, os dois produtos R$97,90. E o Del Pafan, esse aqui é o Luna Intenso e o Del Pafan também promocionado do Luna Intenso por R$113,90. Presente Natura Luna, esse aqui a gente já conhece, né? Então, estamos passando. Ilia Secreto, um dos melhores aí da família Ilia, promocionado aqui por R$99,90. E olha quem está de volta, exclusivo neste ciclo, Natura Luna Infinito, Del Pafan Feminino, de R$236,00 por R$179,90. Ou Combo, né? Delineador Dourado, mais o Del Pafan por R$209,90. Também exclusivo neste ciclo. Último ciclo de vendas para a Colônia, Caiaque Oceano, versão feminina. Exclusivo neste ciclo, a Colônia Revelar por R$104,90. Exclusivo neste ciclo, Crisca Sonhos por R$89,90. Body Splash Cap Limão e Hortelã, R$49,90. Vamos para a maquiagem em rosto. Lançamento novo Lip Blush, acabamento luminoso, alta pigmentação de R$73,90 por R$58,90. Então, você usa como batom e usa como blush em duas cores, coral e terracota. Lançamento Delineador Pio Off, de R$65,90 por R$51,90. Azul, equilíbrio e dourado radiante. E tem aqui a promoção que a gente já viu, né? Do Una Infinito. E lançamento Batom CC Hidratante 4 cores exclusivas, por R$43,90. Aqui, promocionado, lindas quatro cores aqui, rouge, violeta, terracota e outro rouge. Na verdade, esse outro rouge é o 2C. E aqui, novas cores do esmalte 3D gel, de R$24,90 por R$19,90 e o top coat também por R$19,90. Corretivo Cushion, o R$59,90. Pincel Rosto e Corpo, R$59,90. Ele tá exclusivo neste ciclo. É este aqui. Batom Una Intransferível, R$45,90. Edição limitada do Coral 6M, tá? Aqui, a cor Coral 6M. E lançamento aqui, mini paleta. Promocionado aqui, de R$59,90 por R$47,90. Vem quatro cores. Lindas, né? Lápis Cajal, R$22,90 cada. E aqui temos o último ciclo de vendas aqui do batom líquido mate da linha Face, nas cores que vai estar saindo de linha, cores rosa, era, violeta, vinil, weed, red e pink lemonite. E aqui temos o batom Rock in Rio, como último ciclo de vendas, tá? Promocionado aqui por R$12,90. E temos a máscara de poros, promocionado aqui, máscara de poros de faces por R$24,90. Cronos anti-sinais por R$87,90. Então, aqui, eles promocionaram por R$87,90 cada. Então, a versão completa por R$87,90, mais barata, né? Que o refil. Então, todas as idades aí, R$87,90 cada. Cronos revitalizante, R$89,90. Serum multiclareador, R$89,90. E temos aqui o combo, né? Anticinais mais o revitalizante por R$159,90. Você escolhe aqui, de acordo com a sua idade. E aqui o conjunto serum também, o clareador mais o seu anticinais por R$159,90 cada. E aqui a promoção que todo mundo gosta, compra e ganha o refil. Então, você compra a espuma de limpeza de Cronos, que é maravilhosa, ganha o refil. Os dois produtos, R$74,90. Chegamos cuidados diários. Conjunto manga rosa e água de coco. Hidratante mais sabonete, caixa de sabonete por R$59,90. Na versão manga rosa, vamos ver o que temos aqui. Hidratante flor de lis, R$34,90. Sabonete líquido em gel para as mãos, promocionado por R$34,90. Esse sabonete é maravilhoso, gente. Temos aqui lançamento em edição limitada, na verdade é o combo, né? Quatro caixas de sabonete por R$79,60. Venha nas pecã e cacau, mora vermelha, jabuticaba, flor de lis e alecrim e sálvia. Hidratante para as mãos, açaí R$34,90. Então, esse é o creme de mãos. O refil do hidratante açaí R$38,90. E temos aqui o combo do hidratante, mais quatro sabonetes de açaí, sendo dois cremosos, dois esfoliantes, por R$78,90. E aqui temos promoção no refil de sabonete líquido, castanha e maracujá, por R$25,90 cada. E promoção também nos refis dos sabonetes líquidos Tucumã, maracujá esfoliante e andiroba, por R$21,80 cada. Minha Lúmina faz tempo que não vem promoção, né? Hidratação reparadora, shampoo R$18,90, condicionador R$19,90, máscara R$39,90 e creme para pentear R$28,90. Então, temos aqui o combo promocionado, shampoo, condicionador e máscara por R$49,90. E aqui, aliás, máscara não, desculpem gente, creme para pentear por R$49,90 ou o shampoo, condicionador e máscara por R$59,90. Sol, cabelos cacheados e crespos, versão 200ml, shampoo R$10,90, condicionador R$12,50, máscara R$16,70 e creme para pentear R$18,90. Desodorantes, compre e ganhe o refil, então os promocionados para ganhar o refil é o Kayak Aventura, masculino, Kayak Aventura, feminino e o Luna Absoluta. Então, esses combos aqui, exclusivo neste ciclo. Desodorante antitranspirante Rolon, aqui a escolher entre Eva Doce, Alecrim e Sálvia, Flor de Lis e Sem Perfume, comprando 4 unidades, você vai pagar R$17,70 em cada. R$70,80 nos quatro, e aqui promoção está apenas no Eva Doce, você comprando 4 unidades, cada um vai sair por R$18,90. Exclusivo neste ciclo, antitranspirante algodão, mais um sabonetinho, R$22,50. Protetor infantil, 200ml R$82,90, fator 60 e protetor adulto, fator 60 corporal R$76,90. E temos aqui, loção protetor infantil, fator 60, versão 120ml por R$54,90, versão 120ml adulto, R$50,90 e loção protetor esporte, R$54,90. Loção facial, fator 60, R$45,90 e também o gel creme protetor facial, R$45,90, fator 60, tá gente? Compre e ganha o refio, óleo corporal, pimenta rosa. Então, você compra o óleo e ganha o refio, somente na versão pimenta rosa. Água de colônia, mamãe e bebê, R$49,90, um ótimo preço. E aqui na compra do hidratante, você ganha o refio aqui do mamãe e bebê, os dois produtos, R$51,90. Lançamento ou relançamento, né? Sabonete espuma mamãe e bebê, de R$48,90 por R$41,50. E aqui, compre e ganha o refio, shampoo 2 em 1 Vapt Vult, os dois produtos, R$29,90. E aqui, o Naturet, gel fixador, R$22,90. Essa frasqueira aqui, do Cri para Vê, vem como último ciclo de vendas, tá? Valor R$59,90, não tá promocionado. E por fim, estamos chegando aí, a promoção, né? Repetindo aqui, promoção do combo 4 caixas de sabonete, R$79,60. Hidratante manga rosa mais sabonete, R$59,90. Colônia, mamãe e bebê, R$49,90. E colônia, revelar, R$104,90. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixe seu like, deixe sua inscrição se não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.